Olha, gravar vídeo é mais difícil do que eu pensava. Márcia, tanta coisa pra falar que eu não sei por onde começar. Mas quero dizer que você é um presente de Deus pra Terra. Que em momentos que eu estou passando, Deus colocou você na minha vida e eu criei com propósito. Porque você é guerreira, você é uma mulher perseverante. Muitas vezes eu me espero nas tuas atitudes pra perseverar. Te admiro muito, muito, muito. E que Deus possa levantar muitas Márcias na Terra. Mulheres que não têm medo de correr riscos. Mulheres que entendem que almas têm preso. Mulheres que vivem a palavra. Amo demais você. Que você possa ter muitos e muitos anos de vida pra resgatar muitas almas pro reino. E nunca deixe a tua essência, Márcia. Porque é nela que o mundo precisa. É dessa essência de mulheres guerreiras como você. O que o mundo precisa pra vencer as adversidades. Vencer as ciladas de Satanás. Amo você e você é um presente de Deus na minha vida. Muito obrigada por fazer parte da minha história. Que Deus nos abençoe e que essa amizade seja pra eternidade. Te amo até depois do fim. Tinha esquecido, né? Esqueci não. Passando aqui pra te desejar os parabéns. Feliz aniversário. E o aniversário é seu, mas quem ganha o presente é a gente. Gente, eu falo num contexto família, porque a gente vive em família. Foi com você que eu aprendi o que é ser família, o que é ter família. Eu lembro que uma vez, a outra hora, eu desiludido. E parei um dia e pensei que nunca iria ter família. Até que um dia Deus enviou você pra minha vida. E quando Deus enviou você, a gente constitui uma família. Obrigado por tudo. Eu só tenho que agradecer. Obrigado por ser essa mulher companheira. Essa mulher fiel à minha eterna namorada. A minha eterna amante. A mulher a qual eu construí família. Obrigado por ter sido fiel, por ser fiel no pouco. Obrigado por ser minha companheira. E nunca ter desistido de mim. Obrigado por tudo. Te amo. Um feliz aniversário. E Jesus te ama também. Bom mãe, eu não sou muito de falar muitas coisas, mas tirei esse tempinho aqui pra falar um pouco de você, de dar teus parabéns. De mostrar, de falar quanto você é guerreira. Fazendo 46 anos. Fez de tudo nessa vida pra dar o melhor pra mim, pra minhas irmãs. Quero te parabenizar por mais esse dia. Por mais esse dia de aniversário. Que você continue na sua vida realizando todos os seus sonhos. Que Deus te abençoe muito. Que você continue essa mãe maravilhosa. Não tem palavra pra descrever o sentimento que é ter você como mãe. Te amo demais. Sabe que pode contar comigo. Mesmo sendo um pouco difícil, né? Eu sei. Mas conte sempre comigo. Te amo demais. E obrigado por ser essa mãe maravilhosa, guerreira. Nunca desista dos seus sonhos. Te amo. Obrigado por tudo. Parabéns, minha irmã, nesse dia tão especial. Mas de presente é todo meu. Que Deus concedeu você na minha vida, na minha presença. Uma grande irmã. E nessa caminhada você se tornou uma grande mulher. Uma grande guerreira. Que Deus continue te abençoando sempre. Que você continue com esse coração enorme que você tem. Esse sorriso maravilhoso que contagia todo mundo que está ao seu redor. Que Deus abençoe você. E que Deus lhe dê muita paz, muita saúde e muita felicidade. Te amo muito, tá? Fica com Deus. Estou passando aqui pra te desejar um feliz aniversário. Dizer que eu desejo muitas bênçãos dos céus na sua vida. Que você é uma pessoa que eu amo demais. Que você é um presente de Deus pra mim. E que a nossa amizade seja eterna. Amo você. Aproveita bem seu dia, tá? Beijos. Oi. Eu vim aqui hoje fazer uma homenagem pelo seu dia. Porque você sabe que você merece muito. Acho incrível pensar que um dia já estive dentro de você. Que cresci, me formei dentro da sua barriga. E que depois de nascer cuidou de mim. Com todo o seu carinho. E que foi a sua mão que segurou a minha quando eu tentei dar os meus primeiros passos. Mãe, você é a minha flor. É a flor da minha vida. E é de você que vem toda a força e a beleza que há em mim. O seu amor fez de mim quem sou hoje. Uma mulher fiel, cheia de fé e com o coração repleto de amor. Você tem andado com paciência. Buscando sempre o melhor. Deus tem guardado seus passos. Tem sustentado sua fé. E esse amor que é repassado para Deus, mãe. Ele o conserva sempre assim. Especial, amiga, mãe. Serva de Deus. Que pode todas as coisas. Amo muito você. Não tenho dúvidas de que sua capacidade de ser exemplo de mãe continuará vencendo os limites do tempo. Feliz aniversário a essa mãe maravilhosa. Que o céu cubra você de bênçãos como recompensa pelo coração bondoso que existe no seu peito. Se o amor de mãe é uma mãe inconscional, no qual todo mundo fala, o amor de um filho que tem uma mãe como você também é. Você é a minha raiz mais forte. Você é o meu filho de ser. Eu sei que eu já lhe pedi muita coisa nessa vida. O seu tempo, o seu amor, sua dedicação, sua orientação, sua ajuda. Mas hoje, eu quero apenas lhe agradecer por tudo que você é para mim e para os meus filhos. Pai, Senhor Márcia, tudo bem? Pai, Senhor Márcia. Enfim, estamos aqui para te dar os parabéns. Nós louvamos a Deus pela tua vida. Nós sabemos a mulher guerreira que você é. E o instrumento de Deus que você é nessa terra. Também? Nós queremos te dar os parabéns. E louvar a Deus pela tua vida. Parabéns, Márcia. Deus abençoe muito. Que você seja muito feliz. Que esse ano seja um ano marcante na tua vida, na tua família. Que você tenha muito amor, muita paz. Que você seja cheia do Espírito Santo. Nós chamamos muito. Você é muito importante para nós. Amém? Parabéns. Amém? Deus abençoe, tá? Vamos orar por você rapidinho. Pai amado, em nome de Jesus. Queremos Deus te louvar, Senhor, pela vida para a tua filha, Senhor. Te agradecer, Deus, por tudo, Pai, que ela é. Por tudo, Pai, que o Senhor tem feito, Deus, na vida dela, Senhor. E nós sabemos, Pai, que o melhor do Senhor está por vir, Deus, sobre a vida dela. Pedimos a Ti, Deus, guia, Senhor, amado, os passos dela, Senhor. Que o Senhor venha estar na frente, Deus, de tudo, Pai, que ela vier fazer. Nós declaramos, Pai, um ano de bênção, Deus, um ano de vitória, Senhor. Deus, que ela venha estar, Senhor, de acordo, Deus, com a tua vontade, Pai. Que o Senhor amado abençoe, Deus, a vida dela. Que essa data, Deus, venha se repetir por muitos e muitos e muitos anos. Em nome de Jesus. Amém, Márcia? Deus abençoe. Deus abençoe. Olá, minha filha Márcia. Pai, muitos, Pai, te damos parabéns pelo seu aniversário. Te desejo muitos e muitos anos de vida e muita saúde, paz e felicidade. Oi, eu sou a Selma Elê, amiga da Márcia, mais de 25 anos. Que Deus te deseja muita saúde, muita paz, muita prosperidade. Que Deus te abençoe hoje e sempre, Márcia. Adoro você. Parabéns, amiga. Beijos. Parabéns, mamãe. Muitas felicidades, Deus te ama. Márcia, vim aqui se desejar os parabéns. Muitos e muitos anos de vida, muita saúde, paz, sucesso. Que Deus te abençoe muito, tá? Que você continue essa amiga maravilhosa, conselheira, viu? Que me deu muitos conselhos maravilhosos. Que Deus te abençoe demais, tá? Pode contar com a gente o que precisar, tá bom? A gente não pode se reunir nesse momento, né? Mas sinta-se abraçada por mim, pelo Wesley e pela Laurinha. Felicidades, amiga. Um beijo. Paz, meu Jesus, meu Deus, meu Deus, te abençoe a partir do seu céu. A fé da porção. Abençoar o Senhor, 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 e realizar todos os seus sonhos. Falar que você é muito especial, meu Deus. Não esqueça de você em mim, não se eu se quero. Louvo a Deus por ter passado na sua vida e permanecido. Amo muito você. Continua sendo essa pessoa especial, a coração. Humilde. Te amo, irmão. Tão feliz aniversário. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans Holding me closer till our eyes meet You won't ever be alone Wait for me to come home Meus Luft Mel Murales Tão feliz aniversário. Não esqueça de você.